Música Olá, eu sou o Rodrigo Werner e mais uma vez a gente está mostrando os produtos da ARC nesses vídeos especiais que a gente está produzindo para vocês. Hoje a gente vai falar da linha profissional, dois assadores de frango, o FG30 para assar 30 frangos e o FG20 que é para assar 20 frangos. Nos vídeos de hoje a gente vai ensinar vários truques para você, primeiro como temperar o frango, como espetar o frango, que tem alguns segredos especiais para você não ter problema depois e também como manusear da melhor forma possível o assador de frangos da ARC. Então para começar gente, a gente escolheu aqui um frango de 2 kg, que é o maior que a gente encontra no mercado. Primeiro, conhecer o fornecedor e comprar direto de um fornecedor. Você vai ter um custo bem mais baixo do que comprar num açougue. Então descubra quem cria e revende frango e você vai ter um preço bem especial na hora que você for vender o seu produto. Primeiro, a gente vai temperar. O que a gente vai precisar para temperar esse frango? Duas ervas aromáticas frescas. Alecrim fresco, certo? Sempre trabalhar com a erva aromática fresca, a gente vai ter muito mais sabor. E também sálvia, né? Para quem não conhece a sálvia, que se encontra em todas as feiras, né? É o ingrediente principal para a gente trabalhar com a carne de frango. Então esse é o principal. O alecrim vai entrar com um pouquinho menos vinho branco, um pouco de água, sal e um pouco de azeite de oliva. Importante, a gente vai fazer um marinado. O que é marinar? É deixar o ingrediente, no caso o frango, mergulhado numa receita de sabor, onde ele vai absorver todo o sabor do vinho, do sal, dessas ervas aromáticas, e vai curtir essa carne, vai absorver. E todo esse sabor vai estar dentro do frango quando a gente for degustar a receita. Isso é importantíssimo. Por isso, para você que vai trabalhar com quantidades, é importantíssimo deixar marinando de um dia para o outro. Sempre lembrando que você tem que deixar marinando, mas dentro de um lugar refrigerado, certo? Para não ter problema de estragar o produto. Então vamos lá. Para temperar, vou pegar um bol, certo? E um detalhe importante, certo? A gente vai pegar o frango. A gente vai virar ele e aqui embaixo, na parte de trás, certo? Bem no finalzinho, a gente vai retirar aqui, ó, uma glândulazinha que tem, né? É bem fácil, que ela não deixa sair um cheiro estranho, ok? A gente retira isso e descarta, ok? Geralmente o frango vem com os miúdos, que a gente também não vai utilizar, pode utilizar para outras receitas. Ou você já pode comprar do seu fornecedor sem os miúdos, pés, né? E também retiramos o pescoço, ok? Para a gente trabalhar da melhor maneira possível dentro do nosso assador ARC. Então a gente vai pegar o frango. Aqui a gente vai temperar um só, certo? Mas você que vai trabalhar com mais, uma caixa plástica grande, você pode colocar vários dentro, né? Ou use só criatividade. Hoje o mercado tem várias opções em alumínio, em aço inox ou em plástico, certo? E o que a gente vai fazer? Sal. Então temperar com sal. Lembrando de largar sal também por dentro dele, ok? Então por todo o frango. Levantar as asinhas, passar por baixo. As coxinhas, esfregar. Todo o frango. Maravilha. Sem medo, porque ele vai ficar marinando e essa marinada tem que estar salgada. Então a gente faz a marinada e prova para ver se tem sal, se não a gente corrige. Muito bem, eu tenho aqui as ervas aromáticas picadas. Então eu tenho o alecrim. Então a gente vai acrescentar o alecrim. E principalmente a sálvia, que é o que vai dar mais sabor. Então, sálvia. Lembrando de colocar por dentro também, certo? Quem gosta de pimenta do reino pode utilizar. E tem gente que usa cebola de cabeça, tem gente que gosta de alho. Então você pode incrementar. Assim, dessa maneira, vai ficar com sutileza e vai ficar muito saboroso. É isso que a gente quer. Então agora eu vou acrescentar um pouco de azeite de oliva. Vai dar um pouquinho mais sabor. Vinho branco de boa qualidade, seco. Vinho branco seco. E aí, água. Importante que ele fique mergulhado para absorver todos esses sabores. Ok? Então agora a gente mexe, esfrega as ervas e deixa ele, nesse caso é um só, mas você que vai fazer mais quantidade, faz o mesmo trabalho. É provar um pouquinho dessa aguinha com o vinho para ver se ela está com sal. Corrigir e deixar descansando por 24 horas. Lembrando, sempre refrigerado. Agora chegou a hora de espetar e agora tem uns truques importantes que você tem que aproveitar nesse vídeo que a gente está mostrando para você. Eu já tenho alguns espetados, então aqui na ponta do espeto, certo? A gente tem que deixar o espaço para encaixar na nossa assadeira. Esse gancho é o primeiro que vai aqui na ponta, certo? E esse gancho, ele vai encaixado nos ossos da coxa do frango. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a coxa aqui, encaixar rente ao osso, quando a gente for espetar, pega a outra coxa e espeta junto. Isso vai dar sustentação para ele não se quebrar e cair e a gente perder dinheiro e também produto quando a gente for assar o nosso frango. A outra parte de cima do espeto, a gente vai juntar as asas e vai prender as asas junto com o espeto da mesma maneira, certo? Então esse suporte sustenta as coxas e o outro as asas que vão entrar no peito do frango para ter a maior segurança e maior firmeza na hora que a gente for assar. Isso é importantíssimo para você não ter desperdício. Muito bem, para espetar então o que a gente vai fazer? Botar o espeto de pé, vamos colocar o frango, lembrando de encaixar então no suporte as coxas. Depois de encaixado então a gente vai colocar o outro suporte onde a gente vai fixar então as asas junto ao peito para segurar a asa firme. E assim a gente repete o processo até completar os cinco frangos no espeto. Muito bem, agora que você aprendeu a temperar, a espetar, nosso assador está fazendo o trabalho dele, assando por completo todos os 30 frangos. Lembrando que a gente tem dois modelos aqui na ARC, o de 30 frangos e o de 20 frangos. Você escolhe o melhor para você. E quando você vai trabalhar com isso, você pode fazer na sua casa, você pode fazer no seu mini mercado e ganhar, ampliar os seus ganhos trabalhando com a gastronomia. Importante falar também que não só o frango, mas também vender acompanhamentos, uma polentinha frita, uma salada de maionese, uma massa e você vai ganhar muito mais dinheiro com isso. Isso é o mais importante. É aí que você começa a faturar e aí você não vai ter uma só, você vai ter três, quatro conforme o negócio vai crescendo. Ok? Então vou falar um pouquinho da nossa assadeira. Toda feita em aço inox, com uma estrutura super reforçada. Ela é mais compacta e distribui muito melhor o calor, menos consumo de gás. Importante falar, por dentro é toda de ferro esmaltado. Facilita um monte a limpeza na hora que você terminar de assar o seu frango. Importante falar, a questão da limpeza. Você tem que terminar de usar e limpar. Vai dar muito mais durabilidade ao produto. Ela acompanha seis espetos, tem seis queimadores a gás. Então o calor é distribuído por igual. Você não precisa ficar trocando os espetos. Conforme ele vai assando, você vai vendo que está mais bem assado e vai servindo o seu cliente na maneira mais correta possível. Dois detalhes importantes. As portas são de vidro, que são fáceis de correr. Tem um sistema que foi desenvolvido pela ARC, exclusivo da ARC, e facilita abrir e fechar a porta para você ter facilidade para retirar os espetos. Outro detalhe importante para facilitar a sua vida é que o assador vem com um sistema de rodízio na parte de baixo para você levar ele para lá e para cá da melhor forma possível. Lembrando que o consumo de gás é mínimo. Fica R$ 0,50 por frango, o cálculo feito aqui pela ARC, para você fazer o seu frango e vender e ganhar dinheiro. Essa é a ARC. Pensando em todos os detalhes para fazer os produtos para você ganhar dinheiro e também fazer boas receitas na sua casa, no seu estabelecimento. Nesse vídeo a gente apresentou para você o assador de 30 e de 20 frangos da ARC, um produto que fica muito fácil de manusear e você pode lucrar bastante. Lembrando que você pode adquirir os produtos da ARC nas melhores lojas do ramo e também no site arc.com.br. ARC, o gostoso sabor da vida. ARC, o gostoso sabor da vida. ARC, o gostoso sabor da vida. Arcar, o gostoso sabor da vida. ARC, o gostoso sabor da vida.